Olá, eu sou o professor Eduardo Sabag e estou aqui para lhe dar uma excelente notícia. Acaba de chegar a nona edição o nosso manual de português jurídico, uma obra essencial para o seu dia a dia e essencial a todos aqueles que têm interesse na aprendizagem da língua portuguesa, quer seja ela voltada para a construção do texto jurídico, quer seja ela voltada para as necessidades do nosso dia a dia em nossa comunicação. Este livro cumpre os dois papéis, porque metade da obra está voltada para o texto jurídico, você vai ter dicas de latim, dicas da particularidade da linguagem do foro e tantos outros temas ligados ao mundo do direito e à produção textual. A outra metade está voltada para a gramática, todas aquelas aulas as quais nós devemos ter acesso e dali tirar o essencial para a construção do texto. Você vai ter o capítulo de crase, de regência, de concordância, de pontuação e outros que são muito úteis para a sua aprendizagem. Esta obra traz duas grandes novidades. A primeira delas, um conteúdo em áudio disponível para download e um conjunto expressivo de testes de múltipla escolha. Temos cerca de 200 testes de gramática espalhados pela obra. Se antes faltava interesse pelo português jurídico, não há mais desculpas. Nesta nona edição sobram clareza, objetividade e uma boa dose de bom humor. Conto com você. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.